Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, por aí, fala da Fazenda 13, é, a Dai não tá dando trégua aí pro Rico, pessoal, e diz, na outra vida ele me queria ter tido uma, diz para a Dai sobre Rico. Depois de prometer rasgar as roupas de Rico, Dai, peou de a Fazenda 13, distribuiu mais alfinetados da Rico com quem ela discutiu na tarde de hoje. Em um papo com Valentina na cozinha, a peoa criticou o Rico, é, pessoal, o negócio tá ficando quente, ele está brincando com fogo, ele não sabe, eu estou me controlando há muito tempo, se prepare, a guerra começou, Eu posso sair de calcinha desse programa, não tem problema, eu não vou deixar isso acontecer, porque eu vou ser seu escudo, eu vou para cima dele para te defender, então fica tranquila, você tem muitas chances de ir para a final, eu não tenho, disse aí Valentina. É, Valentina tá comprando aí a briga da Dai, será que tá certo, pessoal? E continua, para com isso, Valentina, não estou pensando nisso agora, amiga, estou pensando em viver aqui, ficar de boa. Esse menino fica me difamando, respondeu a Idai, coloca uma coisa na sua cabeça, enquanto vocês viverem aqui, você não vai ter paz, afirmou Valentina e Idai. Então, questionou, por quê? Por que eu? O que eu fiz para esse menino? Por que tanto ódio? Ele queria que eu fosse aquela que fique chorando aí pelos cantos? Ele tem muita inveja de mim, não é possível, na outra vida ele queria ter nascido mulher, não é possível, na outra vida ele queria ter tido uma pontinha, pontinha. Por que muita luz? Por que muita luz incomoda? Quem não tem? Você que o desmascarou para todo mundo, você tem muita luz, ele se incomoda, respondeu Valentina. Dai depois pegou uma faca e rasgou uma jaqueta de rico, que ainda não viu o ocorrido. Contida aí por Valentina, Dai deu gargalhadas, tão boa a sensação, disse. E aí pessoal, o que vocês acham desse comportamento da Dai aí na fazenda, né? E da Valentina aí, né? Passando pano para ela, vocês concordam com isso ou não? Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você, quem não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.